Vamos fazer churros. Ingredientes Numa panela, adicionamos a água, o açúcar, o sal e a manteiga e deixamos ferver. Preparamos a farinha e viramos toda de uma vez. Quando a água começar a ferver adicionamos a farinha e viramos toda de uma vez. Mexemos energeticamente para ficar uma pasta. Eu procurei a ajuda de um salazar. Se inscreva no canal. Assim que obtemos a pasta, transferimos para uma taça. Neste caso usei a taça da batedeira, para depois colocar os ovos. Quem não tiver batedeira ou não quiser usar, pode recorrer a uma vara de arames ou fuê. Após transferir para a taça, deixamos a pasta arrefecer por uns 10 minutos. Neste caso com a batedeira, usei o batedor para massas pesadas para misturar e assim arrefecer a massa. Depois mudei para o batedor capa, que se usa normalmente para fazer biscoitos, massas de pastelaria. A seguir adicionei os ovos um a um e fui sempre misturando. É neste momento que altero os batedores e passo para o capa para misturar. Apresento-vos a minha máquina manual de fazer churros. Foi a minha mãe que me ofereceu e lançou-me neste desafio. Vamos encher a máquina muito fácil. Com a ajuda de uma colher de sopa, vamos sempre tentando pôr a massa lá dentro. Entretanto, enquanto enchemos a máquina, já temos o óleo a aquecer. Não convém que o óleo esteja muito quente, por isso eu costumo agarrar uma bolinha desta massa e ponho para ir verificando se o óleo já está pronto. O óleo não pode estar muito quente, porque senão o churro cozinha muito depressa por fora e por dentro fica cru. E assim, para cozinhar bem por dentro, ele acaba por ficar queimado por fora. Nesta fase em que metemos os churros a fritar, é melhor usarmos uma tesoura. Aí está ela. E vamos cortando, consoante o comprimento que desejamos. Esta massa deu para fazer bastante churros. Fiquei com uma taça cheia. Como sobrou, eu fiz churros num tabuleiro e levei ao congelador. Assim, sempre que eu quiser churros, posso ir lá buscar e cozinhar. Fiquei com uma taça. Fiquei com uma taça. Assim que tiramos o churro do óleo, deixamos escorrer um pouco, mas passamos imediatamente por açúcar e canela para o churro absorver bem esta mistura de açúcar. Confesso que já roubei um, vocês não viram, mas estão deliciosos. E cheira tão bem. E vamos lá a mais uma fritada. A minha taça está a ficar cheia. Isto hoje vai ser uma festa. Estão quase prontos. Podem ser acompanhados com doce de leite, Nutella, doce de morango. Tudo da vossa preferência. Hummm! Gostou desta receita? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aceda ao meu canal, tecla verde do comando, posição 106465. Todas as receitas em detalhe, em Instagram e Facebook, Receitas Varinha Mágica. Obrigada por assistir ao vídeo. Tchau! Tchau!